Olha, estamos de volta aqui com mais um programa Pânico. É um programa insolente, não é isso? Nas obedientes plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais comportado que o Delare nas festas do P.D.D. É isso, Dedê? Ele frequentava. É o seguinte, não sei se vocês têm notado, mas tem crescido muito o número de pais de pets. São pessoas que tratam seus bichinhos melhor do que tratam gente, não é isso? Eu prefiro os animais. Você prefere os animais? Eu acho que eles nos decepcionam. Muito bem. Nós temos aqui para comentar esse assunto tão pertinente, Alborguete e Datena Gordão. Olha que saudade. Datena da cadeira. Pode rodar, Albeta. Boa tarde, Curitoba, Balneário. Eu estou gripado, Emílio. O planeta está se vingando de mim. E aí estão as eleições em Curitola. Em Curitola está empatado. Agora eu quero ver quem vai ficar do lado de quem. Eu quero ver o que vai acontecer. Mas é uma disputa, na minha opinião, boa. Agora os eleitores e os caciques que se cocem agora. Emílio, você é conhecido como o grande pé de mesa de São Manuel. Ah, Emílio, eles tratam os bichinhos como se fossem filhinhos. Já fiquei sabendo várias histórias da granja, Emílio. O velho do saco da granja. Eu estou ligado na tua. Se bem que eu tinha uma vizinha que realmente parecia um poodle, cachorrinho. Mas não por ser fofinha. Mas ela tinha um olho vazado. Andava mancando e não tinha um dente na boca. Vão se lascar você, cambada de morde-fronha. É um absurdo, Emílio. Tem cachorro que é melhor tratado que o fuzil. Se bem que o fuzil está mais para um tamanduado que para um dog. Eu gosto da expressão meu dog. Bem em 2024, quer chamar um cachorrinho de filhote? Aí me derrubaram aqui. Olha, eu vou falar um negócio, viu? Eu reclamava do áudio, mas o TP aqui, Emílio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então vão se lascar todos aqui que eu volto do além para ter erro técnico. É um absurdo. Agora vai você aí, o Cadeirada. Cadeirada FM, é contigo. Me ajuda aí, ô, Surita. Eu tomei na Tarraquita, agora estou de volta. Pior que esse velho calvo que fala guspindo aí, tá certo? Pai de pete é meu ovo esquerdo. Tem que dar sabe o quê, velho? É Cadeirada no lobo dessa gente, pô. O povo está fazendo até troca-troca de novo. Já vem cachorro que chama Tiago e criança que chama Tobe, velho. Tem bicho por aí comendo salmão, que é o caso desse sem sobrancelha aí do Daniel Zuckman. Enquanto o João Dória queria dar ração para o povo. Me ajuda aí, velho. Cadê o Derrite, velho? Cadê o Nico? Cadê a Luizabel? É uma frescura lascada. É porque tem cachorro por aí com o penteado melhor aqui do Samidana. E olha que o Samidana escova todo dia, hein, velho. Cachorro bom mesmo é cachorro de mendigo. Pega a doença, toma tiro e está tudo certo. Agora, se você espirrar perto desses cachorros do Zuckman aí, velho. O bicho infarta na hora. Concorda comigo ou não estou errado? Ei, vai ser fresco assim lá na casa do baralho. É melhor você tocar aí, o Bíblio. Esse negócio de cachorro não é comigo ou não. A Daterna está triste. Estou triste agora, velho. Estou decepcionado, né, Daterna? Eu não devia ter entrado para isso. Me arrependi de ter levado até o final. Mas uma coisa eu fiz de boa, que eu afundei o PSDB. Muito bem.